Depois de escolhido o peixe preferido, é hora de preparar o prato. A cozinheira Avanira ensina uma receita simples e barata. Boa tarde. Nós hoje vamos ensinar um prato especial para vocês para a Semana Santa. É simples e prático. É linguado ao molho do manjericão. Esse aqui é o molho bechamel. É feito com leite, cebola, margarina, trigo torrado. Para você torrar o trigo, você tem que colocar uma panela no fogo, deixar ela secar. Colocar o trigo e ficar mexendo até sentir o cheiro. Ele vai dar um cheirinho de torrado. Aí você desliga. Esse trigo é o que você vai usar. Esse trigo você usa ao invés de usar o amido de milho, porque esse prato você pode congelar. Tanto que você pode fazer com antecedência. E daí? O trigo, o leite e caldo de galinha. Aqui é limão espremido. Aqui nós temos quatro limões. Esprimido e coado. Leite de coco, uma garrafinha de leite de coco. Aqui tem meia xícara de azeite de olímpico. Alcaparra. Alcaparra você também tem que deixar de molho por umas duas horas. Você tira do vidro, coloca em água gelada por duas horas, porque ele é muito forte. E se você colocar ele direto, vai ficar muito amargo o seu prato. Sal. Vai mais ou menos, por um quilo, vai mais ou menos uma colher de sopa de sal. Coentro. Uma boa porção de coentro. Se você gostar mais, você põe mais. Coentro é muito forte. E precisa ser também muito, porque é um sabor muito forte. E aqui é o manjericão. Também muito pouquinho. Aqui nós temos dois tomatos em rodelas, sem semente, com a pele, mas sem semente. Um pimentão verde, também cortado em rodelas, com a pele, mas sem semente. Um pimentão amarelo. Um pimentão vermelho, também em rodelas. Tem aqui mais ou menos três cebolas médias, cortadas em rodelas. E duas batatas, cortadas em rodelas largas, também. Não é uma rodela muito fila, uma rodela larga. Esse prato é muito simples. Você vai pegar o pirex, você vai pôr uma porção do bechamel. Você vai colocar primeiro a batata. Aí você agora pode servir a ordem. Você pode colocar a cebola. A ordem não importa o que você vai colocar aqui. Você pode colocar primeiro a cebola, primeiro o tomate. Você vai ficando alto por causa das camadas, mas você sabe que ele vai murchar. Porque os legumes estão todos cruz. Agora vai o peixe. Nós temos o nosso peixe. Vamos arrumar também em camadas aqui. Bom, continuando, vamos colocar o primeiro leite de coco. Bom, agora eu vou colocar o restante do bechamel. O azeite. Vou pegar. Vou colocar o coentro. Vou colocar o anjiricão, que também é um pouquinho. E vou finalizar com as alcaparras. Se você não gosta de alcaparras, também você pode estar usando azeitonas pretas. Esse é o nosso prato pronto. Agora ele vai ao forno por mais ou menos 45 minutos. Maravilha. Essa é uma sugestão que nós estamos dando para a Semana Santa. Porque, em vista do bacalhau, está muito caro, né? Então, é um peixe que é o preço mais acessível para vocês estarem fazendo para comer junto com a sua família na Semana Santa. Bom, agora que vocês já acompanharam passo a passo a receita de linguado ao molho de manjericão, resta a mim provar essa delícia. O cheiro está ótimo. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto